E falar por que Que a gente se perdeu Me diz, vá dizer Que se esqueceu Não sei mais o que Fazer pra convencer Que eu só sei querer Teu hábito No meu Me diz pra onde foi Aquele tempo bom De ser só plural Tal qual o meu tom Dói assim, sem dó Ser distância sim Só saudade e sol Sem conta enfim Sim, ó Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem por mim Que agora eu sou Me falar por que Que a gente se perdeu Me diz, vá dizer Que se esqueceu Não sei mais o que Fazer pra convencer Que eu só sei querer Teu hábito No meu Me diz pra onde foi Aquele tempo bom De ser só plural Tal qual o meu tom Dói assim, sem dó Ser distância sim Sua saudade só Sem conta enfim Senhor Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem por mim Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falaram Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem Falarem por mim Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios E os sons Falarem por mim Que agora eu sou Pausa Ano De o de De o de 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 Dê, 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 dê